Paulo Garrido, executiva do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Schoac-SN. Estamos aqui com a presença do vereador Lindbergh Farias. Estamos aqui numa agenda de enfrentamento em defesa da vida, da saúde pública, contra o fechamento da UPA de Manguinhos. E estamos aqui organizando junto com as lideranças, com a comunidade, com os moradores, com o Conselho Comunitário, essa agenda para a reabertura imediata da UPA de Manguinhos. O vereador Lindbergh está organizando aqui a convocação de uma reunião pública. E contamos aí a Schoac vai acionar também, mobilizar a presidência da Fiocruz, a Fundação de Apoio, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranches, que é da Fiocruz, para a gente trabalhar aí no sentido da reabertura imediata da UPA, porque a Fiocruz está unida em defesa da vida. E aí tem aqui a Patrícia, Fábio, agente comunitário de saúde, Jaqueline, Márcio, e aí demais aí companheiros aí com o Lindbergh, os moradores aí, demais moradores. Contem com a força. Eu queria que vocês falassem, vocês são da Associação de Moradores, eu sei que vários vereadores já estão nessa luta. Eu fiz questão de vir aqui porque isso aqui é um absurdo. Nós não podemos aceitar, numa situação de pandemia como essa, uma UPA que atende aqui mais de 15 comunidades. Nós estamos aqui no entorno de Manguinhos, ali está o Jacarezinho, Mandela, Benfica, Arará, Benfica, Arará. Eu queria que vocês falassem sobre isso. O que é que a gente está querendo fazer? Primeiro, vamos fazer o mandato popular nas ruas. E eu estava dizendo que a atividade legislativa da Câmara começa só dia 18 de fevereiro. Mas nós temos um instrumento, que é o instrumento da reunião pública, que a gente está querendo fazer na próxima semana na Câmara, com a participação de cada presidente da Associação de Moradores, das FOC, vamos chamar a Fiotec, vamos chamar o secretário de Saúde, chamar vereadores dos diferentes partidos para pressionar pela reabertura imediata dessa UPA. Então eu queria que vocês falassem aqui, vocês estão numa luta, vocês já estiveram com o secretário. O que eu acho que é importante é não pararem de pressionar. Tem essa história que vai abrir em fevereiro, aí depois não abre. Nós temos que ter um pedido, eu acho, abaixo assinado, pela reabertura imediata. Nós estamos numa situação de pandemia. Então eu queria a palavra aqui de vocês, para vocês denunciarem nessa página nossa o que está acontecendo, e mostrassem a luta de vocês. É assim, eu sou Jaqueline, presidente da Associação de Moradores do Mandela 1. Nós estamos aqui que a gente foi desrespeitado pelo secretário, porque ele fechou a UPA sem comunicar a ninguém. E os moradores perguntaram a gente, estamos aqui desde o dia 6, isso aqui está fechado. E eu acho que a gente respeita a população da comunidade, porque não foi isso que o prefeito falou que ia fazer, ele falou que ia cuidar de vida. que a prioridade dele seria a saúde. Eu quero pedir o senhor, prefeito, sem julgar, sem estar falando mal de prefeito, de candidato nenhum, eu peço o senhor que o senhor tenha mais respeito pelo Manguinhos, e peça para abrir a UPA, porque aqui é muito morador que depende dessa unidade. Meu nome é Márcio, presidente da Associação de Moradores da Embratel, aqui no Mandela. Concordo com a companheira Jaqueline aqui, com a Patrícia, o Fábio, e com todas as lideranças aqui também do território. Isso é um abuso contra a saúde, contra a população, contra o povo do nosso barro aqui. O secretário de saúde, que ao invés de estar abrindo mais unidade de saúde, abrindo mais portas, ele está fechando em plena pandemia. Ao invés de ele estar cuidando de pessoas com a pandemia que está aí presente, aumentando cada dia mais, ele está fechando portas. Isso é um abuso de uma pessoa qualificada, com referência de duas vezes secretário de saúde, e a unidade que ele fechou, foi ele que inaugurou. Então, se ele tivesse um pouco mais de carinho pelo bairro que acolheu ele, que foi o primeiro local de trabalho dele, a primeira unidade do Rio de Janeiro, que serviu de modelo para as outras, ele deveria ter um carinho maior, e uma atenção maior, pela unidade aqui de Manguinhos. E a primeira coisa que ele fez foi fechar, em quatro dias de mandato dele. Ele fechou da Zona Sul? Nenhuma. São mais 13 unidades que estão abertas aí. A única aqui que tem problema de contrato, de salário é essa? Não. Então, ele deve ter outras unidades com o mesmo problema, mas ele escolheu essa, não sei porquê, de estar fechando. Secretário, se o senhor mesmo ama Manguinhos, como o senhor falou, gosta do território, como o senhor falou, mostre ao contrário. Abre as portas e vem cuidar das pessoas. Patrícia, Fábio. Então, essa unidade de saúde, ela está localizada entre os maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro. Jacarezinho, Mangueira, Tuiuti, bom sucesso. E nós precisamos desse equipamento, porque esse equipamento, ele é referência para todos esses territórios de favela. Nós não aceitamos mais perder nenhum tipo de direito, nenhum tipo de acesso à saúde. Secretário, faça a melhoria, faça a sua obra, traga ao seu pessoal o que o senhor quer trazer de volta, mas mantenha essas portas abertas para o acesso à saúde da população do Rio de Janeiro. Fábio. E assim, nossa preocupação, eu sou Fábio, faço parte do Conselho Comunitário de Manguinhos, sou conselheiro de saúde daqui de Manguinhos, a nossa preocupação maior são as vidas, né? As vidas acima dos lucros, acima de qualquer coisa. Essa UPA de Manguinhos, ela atende em média 400 pessoas por mês. Por dia? Por dia, desculpa, por dia. Em um mês, são 12 mil pessoas. Então, se essa UPA fica um mês fechada, são 12 mil atendimentos que são negados, as pessoas não têm acesso a esses atendimentos. Então, a nossa preocupação é, nós tivemos, essa semana, o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Agrícola, Raimundo, ele teve um infarto e teve que ser levado para a UPA, lá do Complexo do Alemão. E aí a gente se pergunta, ele infelizmente não resistiu, e a gente se pergunta, será que se ele estivesse vindo para cá, que é aqui perto, aqui do lado, será que ele não teria uma chance e não estaria aqui conosco? Então, a nossa reivindicação aqui é pelas vidas, nós não podemos aceitar que essa UPA, ela fique fechada. Nem 30 dias, nem 20 dias, é reabertura da UPA Manguinhos, já! Olha, nós vamos escutar... Valeu, Fábio. Vamos escutar aqui a Michele, que é do Sindicato da Associação dos Funcionários da Fiocruz. Boa noite a todos e todas, Michele Alves, agora como presidente da Associação, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz, é para, primeiramente, falar para todas as lideranças aqui de Manguinhos, Mandela, Jacarezinho, Território, que a gente reafirma o nosso compromisso de sempre parceiros da comunidade, que isso é importante. Então, a gente está aqui, nesse ato, como o Paulinho falou, em defesa da reabertura de Manguinhos, porque a gente entende, não, a gente defende, principalmente aqui, quando, em Manguinhos, a nossa Fundação Oswaldo Cruz fica neste território, e o atual secretário de Saúde, que já foi secretário anteriormente na gestão mesmo do Eduardo Paes, ele precisa reafirmar este compromisso da abertura. Não podemos mais deixar que a nossa população preta, pobre, favelada, seja penalizada por mais um desrespeito. Isso aqui é um desrespeito que nós temos. Então, a saúde, ela é direito do nosso povo e dever do Estado, e que Eduardo Paes, Daniel Sorães, que façam a reabertura imediata aqui da UPA de Manguinhos. Então, é o nosso apoio e o nosso compromisso com vocês aqui da comunidade, as focas em defesa da vida, em defesa aqui do nosso território. Valeu, Michelle. Pessoal, é isso aqui. Vai ter uma luta grande da comunidade, está aqui as associações de moradores, enquanto não houver a reabertura imediata dessa UPA. E nós vamos fazer essa reunião pública na próxima semana, chamando todo mundo, vereadores, presidente de associações, chamando a Fiocruz, a Asfoque, chamando o conjunto dos vereadores. E é preciso que o secretário saiba que essas comunidades todas aqui não aceitam serem tratadas dessa forma no meio de uma pandemia. É resistência e o nosso mandato vai estar a serviço dessa luta, da resistência pela abertura imediata dessa UPA. Vamos em frente.